A CIDADE NO BRASIL Mas sempre pareceu muito distante Acabou acontecendo por acaso Eu comentei com o Ricardo só pra fazer um disco de rock E a gente pensou no Jack Andino pra gravar com a gente Manda e-mail pra lá, e-mail pra cá O Jack topou Chamou o Barrett pra completar a banda Gravar a bateria, etc E a gente resolveu ir pra Seattle Pra se conhecer, ensaiar, gravar e mixar um disco Só tem um problema Agora a gente tem seis dias pra fazer isso Se você é bom no que você faz É muito fácil fazer uma diferença A CIDADE NO BRASIL Take a risk and run away from the soul I never stop myself for gold It's never enough and I want more I never stop myself for gold It's never enough and I want more O primeiro ensai é pra quebrar o gelo, né? O nosso caso era pra conceber uma coisa quase que do zero Tinha umas linhas de todas as músicas da demo Mas aí tinha que conceber isso Quando montamos o set e começamos a tocar Nas primeiras músicas Já deu pra sentir que era isso que ia rolar Ia rolar banho É diferente de você estar num lugar, assim, pela primeira vez Encontrando uma pessoa pela primeira vez Pra fazer um projeto junto em um curto espaço de tempo De uma semana pra gente fazer tudo De se conhecer, ensaiar, gravar, mixar, masterizar E sair com o disco pronto Então, você nos diga o que você quer Nós fazemos o que nós possamos Tudo bem, é só pra mim É a primeira vez que estamos jogando essa música I'm afraid of this Ok, guys, let's have fun I'm afraid to seal and the way it's done It's so easy when you already know I never thought myself would go It's never enough and I want more I never thought myself would go It's never enough and I want more It's never enough and I want more and more and more Transcrição e Legendas Pedro Negri E no caso do disco que a gente está fazendo, a gente está fazendo um disco em seis dias, é muito rápido para se fazer um disco. Quando você tem um espaço pequeno para gravar alguma coisa, você acaba ficando muito tempo com essa pessoa. E no caso do disco que a gente está fazendo, a gente está fazendo um disco em seis dias, é muito rápido para se fazer um disco. E no caso do disco que a gente está fazendo, a gente está fazendo um disco em seis dias, é muito rápido para se fazer um disco.